Fala, amores, tudo bem? Hoje eu vou ter uma experiência que eu nunca tive na vida. Aliás, eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade, muita admiração, inclusive, por todas as pessoas. Não só que fazem esse tipo de trabalho, que é de uma responsabilidade inenarrável, como também das pessoas que têm coragem, ousadia, criatividade pra fazer. Eu vou ter uma experiência de... Meu Deus, colocamos piercing? E a culpa é da Camila, que tá ali, porque foi a Camila que me incentivou. Né, Camila? Que ela colocou uma na orelha e ficou um escândalo, que eu vou mostrar a foto pra vocês já já. E quem vai fazer isso é a Thaynara. Oi! Tudo bem, galera? Tudo ótimo. Melhor agora com essa maravilhosa. Maravilhosa? Eu tô me cagando de medo, você tá entendendo? Me explica tudo, quero saber tudo, porque tem muita gente que adora piercing. E quais são os riscos que eu corro? Vou infartar? Não, infartar você não infarta. O máximo que vai acontecer é você ficar linda e maravilhosa e adornada agora, né? Com ovo piercing. Vou colocar aqui, ó. Na hélice. Na hélice. Helix, em inglês, pra ficar chique. Bom, como é que funciona e o que eu tenho que ter de cuidado? Bom, vamos lá. Cada organismo trabalha de uma forma, então, por exemplo, a higiene é básica. A higiene é só o uso de soro fisiológico e o sorinampola, porque o sorinampola não perde as propriedades estérias. Você não vai jogar nada de spray antiséptico, nada de água oxigenada, nada de álcool, porque tudo isso são químicos. E todos os químicos vão agredir a sua região e podem entrar na sua corrente sanguínea. Podem não, vão entrar na corrente sanguínea porque é um furo. A alimentação também. A alimentação, cada organismo funciona de uma forma, ou seja, a alimentação, na primeira semana, no mínimo, eu peço pra você não comer nada de chocolate, nada de carne de porco, nada de fritura, nada de crustáceo. Tô livre de tudo isso. Não é só nos primeiros dias, não. Eu não como essas coisas mesmo. Então, graças a Deus. Eu, eu particularmente peço isso na primeira semana. Nas segundas, você se autoavalia. Come pequenas porções, bem pequenininhas, pra ver se o seu piercing vai ter alguma reação ou não. Entendi. Bom, dói esse negócio? Que é a preocupação de todo mundo. Todo mundo quer fazer, quer colocar piercing, mas ninguém quer sentir dor. Não dói. É uma coisa que dura segundos. Você precisa ter só três segundos de concentração total na respiração. Ou seja, três segundos de coragem. A respiração é um anestésico natural do nosso corpo. Então, assim que você respira bem fundo pelo nariz, enchendo o peito de ar e solta devagar pela boca, é o tempo de respirar fundo, fazer a transição da agulha e colocar o peço. Agulha? Não, gente, vou fazer. Vou fazer, vou fazer, calma. Já tomei uma água. Já tô preparada psicologicamente. Aí eu vou fazer com quanto tempo, porque nós vamos colocar uma joia menorzinha pra ficar fácil a higiene. Isso, no caso dela eu vou usar uma joia. Pega lá pra gente ver, é uma gracinha, gente. Brilho, que coisa mais linda. Brilho do jeito que ela gosta, delicadinha. E aí quanto tempo pra cicatrizar pra eu colocar uma maior? Porque eu quero uma que pegue essa, como é que chama isso mesmo? Você falou? É, sim. Que pegue a hélice assim um pouco maior. Varia, de acordo aos cuidados seguidos pela pessoa. Em média, nenhum pierde cicatriz em menos de três meses. Três meses de cicatrização completa. Cicatrização completa que estamos dizendo. Cicatrização completa a ponto de você conseguir trocar por uma joia maior, conseguir trocar por uma argola, no caso. Porque todo mundo sempre quer furar inicialmente com argola. Eu particularmente não gosto de furar inicialmente com argola. Nossa, assim rosca. É, e tem muito atrito também a argola. Então inicialmente na Léo a gente vai usar uma dessa pequenininha. Depois a gente vai colocar a grandona que ela tanto almeja. Meu sonho, meu sonho. Como eu sei que ela vai cuidar direitinho, em três meses a gente consegue fazer a atualização. Não creia tanto nisso não. Essa vida corrida da gente. Mas vou tentar. Vou tentar porque eu sempre quis. E aí depois eu queria fazer nas duas orelhas, na verdade. Isso é aconselhável? Inicialmente não. Porque você precisa dormir em paz. Ah, isso quer dizer que hoje à noite eu vou ter um probleminha pra dormir. Desse lado você não vai poder dormir. Porque se você dorme em cima de uma perfuração recém feita, muda a angulação, prejudica a cicatrização, retarda ela, pode dar uma coisa chamada granuloma, fica inchada, fica dolorida, então não é legal dormir. Ah, mas tem pessoas que pegam no sono, como eu vou controlar isso? Com o travesseirinho de viagem. Ai, Deus. Tá bom. Bom, pra quem já cortou a cara inteira, o que é o piercing, gente? Não é verdade? Não, mas às vezes eu sou um buraco que dói mais do que esse. Então, aqui eu não tenho anestesia aqui não, tá? Não, vocês colocam que a minha anestesia é respiração. Vou respirar. Vamos fazer? Enquanto você prepara aqui tudo bonitinho, ela já me mostrou todo o material esterilizado, já me deu uma aula antes de chegar nesse ponto que a gente tá, de eu decidir realmente fazer. Então, enquanto ela prepara a maca aqui pra eu deitar, vocês dêem uma olhada nas fotos dessa menina do trabalho dela. Olha aí. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Qual que é o número para contato? É 11993391904 Olha, deixa eu falar para vocês Eu fintei o quadro que eu vou mostrar para vocês agora Que eu vou mostrar para ela também Que é assim que eu quero ficar Dá uma olhada aí Não é bonito? Quero ficar com a orelha desse jeito Igual a minha obra Essa é a nossa referência Terminou, né? Terminei Ah, era só isso? Achei que eu ia morrer Não precisa do seu corpo Achei bem tranquilo Nem pisquei, não foi? Tranquilo Nem pisquei, quando ela já foi Porque ela falou assim para mim Ah, eu só vou marcar primeiro, fazer um testezinho Aí quando ela me furou, acabou Eu gosto assim Enfia logo que não dói É, arrasou Tá, eu adorei Ai, que lindo, gente Olha que maravilha Vem daqui assim, ó Que lindo Com a luz Olha que fofo Não é um amorzinho? Gente, estou apaixonada Sensacional Ótimo Gente, olha como ela é De cabelo azul Eu não tinha reparado Você estava de touca Olha esse cabelão Quem é Tatisaki, meu amor? Quem é Tatisaki? Gente, olha essa tatuagem Vida Olha essa tatuagem Meu Deus É o Chico, vai ficar louco quando vê isso É melhor não mostrar É melhor Vida do céu Olha a tatuagem dessa garota Quem que é essa? É uma personagem, não é? É uma modelo Nossa Não é tipo personagem Você viu essa foto e falou Quero Exatamente Emponderada Quero essa mesmo Passada, querida Passada Arrasou Olha, tá Você é um luxo Obrigada Tchau, obrigada, viu? Foi um prazer conhecer você Espero você para os próximos piercings Pode deixar Vai ser um em cada orelha no mínimo Com certeza Suzu, fica uma joia bem grande Bem brilhante Para combinar com o seu brilho Beijo Beijo, minha linda